Receber o nome de Deus, porém morto estás O meu Deus se movimenta ao chão da adoração É muito forte, forte, é isso as mãos E que nasce aos jovidos pra me escutar O meu Deus nem quem consegue dele se esconder Se ele não quiser aparecer Mas o povo ainda tem que ver ao silêncio estar E ele está aqui, tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui, sua resposta é pouco Sobre o altar e tudo que é mentira Está sendo consumido do seu ator Ele está aqui, tem glória dele aqui Tem que cair, profetas da mentira E não se dobrar E não reconhecer, terão que confessar Que só há os céus em toda terra e céu E outro igual não há O que adianta ter os olhos e não enxergar Ter a sua volta bons aromas e não respirar Receber nome de Deus, porém morto estás O meu Deus se movimenta ao chão da adoração É muito forte o toque de suas mãos E que nasce aos jovidos pra me escutar O meu Deus nem quem consegue dele se esconder Se ele não quiser aparecer Mas o povo ainda tem que ver ao silêncio estar E ele está aqui, tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui, sua presença é pouco Sua planta e tudo que é mentira É só ser consumido do seu ator A igreja adora Ele está aqui, tem glória dele aqui Não quer fazer mentira, irão se dobrar Terão que conhecer, terão que confessar Que só há os céus em toda terra e céu E outro igual não há 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 E outro igual igreja não há Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui Sua resposta é pouco somente ou não há E tudo que é mentira está sendo consumido do seu ator Ele está aqui, agora vem aqui, não tem que cair Seu lar esboço é tudo sobre o altar E tudo que é mentira está sendo consumido do seu lar Ele está aqui, só o Deus, em toda a terra e o céu E outro igual não há E outro igual não há